Bom, essa gestão a gente está tendo um cuidado especial, um olhar especial para esse público especial. Então esse recurso veio do governo federal para que fosse melhorada a sala de recursos que funciona aqui no Eunice Barbosa e tivemos todo o apoio da direção do Eunice que essa sala realmente, de fato, aconteça. E que essas crianças que têm alguma deficiência, que a gente pode assim chamar, alguma dificuldade, possam ter um bom atendimento e tenha uma qualidade de vida. Nós buscamos, através da educação, a inclusão. Que essas crianças, elas merecem ser incluídas na sociedade e ser vistas pela sociedade. Então é esse o papel da educação que jone tanto cobra e tanto quer que aconteça no município. A sala de recurso, ela tem uma legislação própria, tá certo? Aqui só pode trabalhar profissionais formados na área da inclusão. Porque nós fazemos um trabalho específico, tá certo? Nós trabalhamos com materiais e com atendimento especializado. Eu fui a matrícula e fui bem recebida. E a equipe aqui recebe a minha filha. Ajuda a gente, apoia, dá conselho. Eu fui muito recebida e muito grata. Queria convidar os pais que venham conhecer a sala. Convidar os pais que tragam seus filhos, aqueles que ainda têm um pouco de resistência. Que procurem a sala aqui no Eunice Barbosa, com o Fagner, que é o coordenador da sala. Dá um trabalho muito bonito, muito humanizado. E é isso que nós queremos. Que vocês não se sintam só. Vocês pais têm todo o nosso apoio e nosso acolhimento.